Eu vou dedicar ao melhor ouído que eu conozco, que é o meu amigo Pepe. Engageados, tem ouvido igual ao seu, eu trouxerro apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar, meu comportamento de antemusical, Eu mesmo mentindo, devo argumentar, que isso é bolsa nova, isso é muito natural. O que você não sabe, nem sequer é crescente, é que os desafinados também tem um coração. Fotografei você na minha Roliflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, não. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado E no peito dos desafinados também bate um coração E no peito dos desafinados também tem um coração E no peito dos desafinados também tem um coração E no peito dos desafinados também tem uns O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também tem um coração Fotografei você na minha holiflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor, não Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado Que nos peitos dos desafinados também bate um coração Música Aplausos Aplausos